Fala trailerandos e trailerandas viajantes de motorhome de camper do meu Brasil varonil essa ninguém esperaria, tá certo? O que tem a ver o camping com aborto? eu vou explicar isso já já, fica até o final, mas antes vou pedir pra você já se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada aí nos outros vídeos a gente tem sempre informação, vídeo de viagem, uma porção de coisa legal então se inscreve, deixa o seu like e é muito importante pra gente estamos chegando aos 15 mil, ajuda a bater essa meta aí de 15 mil pro YouTube entender que o nosso canal tem relevância e lembrando sempre que o nosso canal tem apoio do Clube Irmãos da Estrada então vou passar um videozinho pra vocês conhecerem um pouquinho do clube e eu volto pra explicar essa treta aí não pode a estrada em que eu me sinto bem na céu praia eu vou mais além levo o meu sonho e o meu amor vai ao meu lado eu esqueço a insegurança e os perrengues do caminho eu nunca estou sozinho eu nunca estou sozinho Clube Irmãos da Estrada a gente trabalha e você se diverte pois é, dá um pulinho lá aí estrada.com.br pra você conhecer o clube e vem com a gente, vem ficar sócio aí que é bem legal mas vamos ao que interessa o nosso assunto aí o que que está acontecendo qual que é a treta é, postagens online nas redes sociais dos Estados Unidos estão oferecendo camping camping viagens e de repente isso se tornou uma linguagem codificada pra mulheres que estão grávidas e que querem fazer aborto porque nos Estados Unidos como é que funciona o negócio alguns estados é permitido outros estados é proibido então começaram a aparecer alguns anúncios nas redes sociais oferecendo camping camping amigável camping em estados amigáveis para camping como uma forma de código no qual o cidadão que oferece esse serviço ele pega a pessoa vai até lá com o motorhome ou com o trailer no estado onde está a grávida e que é proibido o aborto e leva para um estado ou um local onde o aborto é permitido para uma clínica para fazer aborto claro que eu não vou entrar aqui no mérito da questão do aborto porque é uma questão muito complicada eu tenho a minha opinião você tem a sua isso passa por questões religiosas de saúde pública de opção pessoal enfim então não é essa questão aqui eu estou trazendo isso como uma curiosidade um absurdo que chega as postagens e a cabeça do americano que botou isso lá então você tem a palavra camping que aparentemente é inocente mas agora está tendo outro significado e aí tem umas questões interessantes que são o seguinte a palavra está sendo banida por quem é contra o aborto então as hashtags as coisas estão sendo deixadas de lado e estão sendo evitadas por aqueles que são contra o aborto porque está se percebendo que ela está sendo usada a palavra camping está sendo usada como sinônimo de oferta de um serviço para quem quer fazer o aborto e o que acontece quando você está usando essa palavra código vamos dizer assim ao invés de aborto é basicamente que se percebeu lá foram duas dois motivos bom alguns motivos mas assim o principal é evitar que esse tipo de serviço seja vamos dizer detectado pelas autoridades que podem tomar alguma providência legal e a outra coisa é evitar uma censura algorítmica vamos dizer assim das criaturas sociais porque existe eu não sei nem se esse vídeo não vai ser prejudicado por eu estar falando aborto mas enfim vamos ver o que acontece aí achei interessante trazer para vocês então eles estão usando a palavra código por esses motivos ou para você não ser descoberto por quem faz cumprir a lei ou para você evitar vamos dizer a censura algorítmica das redes sociais um dos problemas que isso está trazendo em termos vamos dizer de negócio é que os anunciantes que colocam a palavra-chave como camping vão acabar sendo prejudicados porque eles eles põem custa caro você fazer um anúncio e quando você direciona um anúncio para uma palavra-chave específica quem conhece um pouco do assunto sabe você paga caro você paga por clique cada vez que alguém colocou lá um anúncio por exemplo no facebook ou no google enfim e aparece lá alguém procura a palavra camping aparece o anúncio da pessoa e se a pessoa clica no anúncio esse anunciante além do normal que ela está pagando para o anúncio aparecer numa pesquisa ele paga mais ainda se a pessoa clicar no anúncio dele então isso sai caro e aí está tendo essa confusão e as pessoas podem acabar até vamos dizer chegando num local inadequado num serviço inadequado num site inadequado por conta de procurar camping então pelo que se sabe isso começou no tiktok pelo que o pessoal fala mas alguns usuários do twitter acabaram também entrando em ofertas colocando ofertas para esse tipo de coisa vou mostrar para vocês aqui olha lá o anúncio esse é o do twitter e o cara fala eu sou seu profissional de camping amigável faço tudo que você precisar para anejar sua viagem para um estado onde seja camping friendly ou seja onde o aborto seja legalizado e você precisa de assistência e tal e ainda tem a cara de pau de colocar um lindo cachorro com a mochilinha e tal é vou te falar coide louco coide louco e o anúncio por exemplo no tiktok aparece lá camping is now ilegal em missouri camping entre aspas agora é ilegal no missouri mas a gente enfim resolve o seu problema para você ir para outros lugares onde o camping seja permitido é olha vou falar para você é foi de louco eu acho que é uma coisa é reflexo da sociedade maluca que a gente vive é uma coisa que a gente não imagina mas eventualmente está acontecendo eu achei curioso trazer para vocês e camping não é a única palavra código que está sendo usada tem quem é contra ou a favor e tal também está usando termos como aprendendo a tricotar degustação de vinho enfim é isso eu não sei até que ponto isso chega ou respinga no Brasil até onde vai isso porque eu acredito que se tornando público as coisas tendem a ter uma uma um cerceamento legal mais uma vez dependente da sua opinião da minha opinião não é isso que eu estou discutindo eu estou discutindo o fato a tendência do que está acontecendo lá nos Estados Unidos eu quis trazer essa curiosidade achei que você poderia como eu achar alguma coisa deixa nos comentários o que você achou conversa aí com a gente pelos comentários a gente sempre responde e tomara que a sociedade tome um rumo mais correto no sentido de ou assumir o que está falando ou expor o que pensa saúde enfim sei lá a gente se vê no próximo vídeo valeu o que está acontecendo o que está acontecendo na próxima a gente se vê em frente o que está acontecendo no próximo vídeo em frente a gente se vê Obrigado.